Joga para o apoio do Mário Fernandes, pode até bater, preferiu rolar para o Marquinhos, grande bola, cruzamento, André Lima! Gol! Mas não valeu, não valeu, não valeu, bandeirinha está dando impedimento. A marcação do Bruno Bosquilha, que você está vendo aí, ouvindo os pitos de André Lima, de Marquinhos, vamos ver de novo o lance. Marquinhos bate cruzado, o André Lima está fechando ali pelo meio para desviar a bola, que vai chorando, né? Ela pega na trave até entrar, e conseguiu, lindo o lance do Lucas, deixou para trás o Júlio César, vem embora. Virada de jogo é para o Dagoberto, vai para o mano a mano com o Simon, trouxe para o pé direito, abriu espaço, tocou para o Cícero, grande bola, batida travado pelo Edicardo! O Dagoberto pronto para cobrar, o juiz autoriza, a bola vem fechada, Vitor! Deu um soco, a bola voltou para o Dagoberto, e tome de novo, bola para a área, vai passando, não teve ali a chance de finalizar o jogador do Cícero. Posição legal do Juan, aberto aqui na esquerda, vem cruzamento para dentro da grande área, e desvio! Gol! Não valeu, não valeu, não valeu, e está dando falta ali, e está dando um empurrão do Casemiro em cima do Adilson. Recebe ali na esquerda Marquinhos, trabalhou com o Escudeiro, boa bola para o Júlio César, lindo corte, foi para dentro da área, rolou, Douglas! Gol! Do Grêmio! Douglas! Um lindo gol por toda a construção da jogada! Vibra o torcedor do Grêmio, arrancada pelo lado esquerdo de uma boa jogada do Escudeiro, Júlio César fez o corte bonito em cima do Pires e rolou, para o meio da área, Douglas chegou de frente para finalizar! 20 minutos, segundo tempo aqui no Olímpico, Douglas abre o placar para o Grêmio! 1 a 0, que linda jogada, hein Maurício? Olha o Carlinhos, paraíba, trouxe para o pé esquerdo, arriscou e meteu para frente! O empate seria uma vitória da forma como foi conduzido o jogo! O São Paulo fica na terceira, né? Como é que é, desculpa? O time não chutou pouco o gol, não buscou pouco o gol! É, chutar mesmo, acho que não... Chutou umas duas bolas, né? Mas não é isso, é como foi conduzido o jogo, a gente já sabe como que é. Chegar de novo vai ser difícil! A gente estava precisando desses três pontos, dessas três vitórias seguidas aí, para deslanchar, espero que a gente possa, cada dia mais, estar trabalhando aí com tranquilidade e as vitórias vindas, é claro que a gente vai pensar em outras coisas. Hoje foi um jogo difícil contra o vice-líder do São Paulo, aí se ganhar, se assumiria a liderança. Como se diz aqui no Rio Grande do Sul, foi um jogo encardido. O que foi fundamental para sair daqui vitorioso? Sim, foi um jogo difícil, foi um jogo aberto, duas equipes grandes precisando de vitória, né? Então ficou um jogo aberto, foi desistindo detalhes. E hoje, graças a Deus, nós fomos felizes.